Vem que vem, eu mesmo, além do rolê Pra falar pra você que saiu mais um lançamento Aqui, se inscreve, curta, compartilha POU! O naipe não já sabe, quem é não se enrola Veneno de cobra vem de kit, no pé o doze mola As chavosas que já sabem, passaram blush rosa Pra combinar com choques do jeitinho que ele gosta Porque quem é da família, oh, não se intimida Hoje a casa tá fechada, é pros milão e as alerquina Abre espaço, vai passar o terror da baixada De Juliette, num rosto que é pra chavaiar as vis Coletina, e que pesado, cabelo verde pra cima No braço, uma tatuagem, no pulso, um relógio brilha Com bluetooth no ouvido, em contato com a quadrilha Olha o ouro no sorriso, é foda a picadilha Ele mandou convocar Só as melhores, o bonde das alerquina Que deixou as padrinhas em choque E pediu pra avisar Que coisa gringa, alerta a quebrada Hoje tem baile do Coringa Oi para tudo, oi para tudo O mestre do desastre veio pra tocar o terror Oi para tudo, oi para tudo A voz de fundo entra em cena Acabou o caô O Coringa chegou O Coringa chegou Acabou o caô O General chegou O General chegou E geral enlouquece, vai começar o evento Os palhaços arrepiarem, gente que fica tremendo Não é show de terror, pior é algo monstruoso Você tá na plantéia do circo tenebroso E o drink aqui não falta O baile tá pesado O Coringa enlouqueceu Jogando uísque pro outro E o baile fica pequeno Com tantos presentes Que os fãs jogam pra ele De direções diferentes Tem umas que não acreditam Outras caem dura Quando ganha um beijo na mão Do mestre das fugas Coração disparou As vistas escureceu Rá, tô desacreditada A sorte da fui eu Fora da despedida São cinco da manhã Mais um baile concluído Pelo MC K1 O Coringa Ele mandou convocar São as melhores O bonde das alerquinas Que deixou os patricinhas em choque E pediu pra avisar Que é coisa gringa A lei tá quebrada Hoje tem baile do Coringa 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 Hoje tem baile do Coringa